O tempo passou E faz tanto tempo Que eu te vi Pra não mais ser o mesmo Cidades distantes E um pouco hesitante Percebi Só mais perto Eu me via completo E quando alguém pergunta Se esse amor pode ser Pra sempre Da gente Depende É escolha A intenção É seguir em frente E quando alguém pergunta Se o A2 vai durar Pra sempre A gente A gente entrega o nosso amor Nas mãos do amor Pra seguir em frente Eu te amo Eu te amo mais do que no dia Eu te amo mais Mais, mais, mais Mas se no fundo Você entender que mais Ainda é pouco Eu te amo tudo Eu te amo mais do que no dia 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 Eu te amo mais do que no dia